Afim de mudar a sua torneira de cozinha, fique nesse vídeo para ver essa ótima opção. Essa torneira era para a bancada pia de sua cozinha e ela é totalmente flexível. Ou seja, revestida em silicone, ela oferece excelente performance e eficiência, auxiliando nas práticas do dia a dia. Ela é um quarto de volta, sendo assim seu furo de instalação 3,5 cm. Essa torneira proporciona um design autêntico, ideal para cozinhas com toque de modernidade e elegância, além de ser monocomando via Netflix, transformando sua cozinha e seu banheiro.